É galera, me acordei 5 da manhã hoje e vim caçar uma cabra, viu o que? Ontem comecei a caçar cabra 4 horas da tarde, viu? E caçei até 6 horas e não achei, rodei a mata todinha, ó A mata tá até ver, tá? Lebrinando direto, viu? Aí, ó, criou até mais um pasto aí pros animais, viu? Com as criações, foi, ó Aí desde ontem que eu caço essa cabra, viu? Já entrei na mata aí, já andei no caruá E hoje, me acordei cedo, porque se deixar ela no mato O gato come o cabrito, viu? Aí já andei nessa mata aqui todinha, ó Aí agora avistei o negócio branco acolá, ó Será que tem cabrito? Ó lá, ó Vamos lá agora, espiar, viu? Espiar se tem cabrito Espiar se o gato não vai comer o cabrito dela, viu? Aí ontem de noite, passei bem aqui pertinho dessa cabra e não dei fé, viu? Já tava escura, a lanterna tava descarregando Mas, passei bem aqui, ó Ó, pra vocês terem ideia Eu passei bem aqui perto desse pó aqui, ó Desse pé de jurema aqui, ó E olha só onde a cabra tá ali, viu? Aí negócio danado, viu? Tô é doido, homi Desde ontem que eu caço essa cabra, viu? Mas graças a Deus deu certo, viu? Deu certo mesmo Passar aqui, nesse mato aqui E ela aqui, ó Andei bem aqui, rapaz Não achei essa cabra ontem e hoje, ó Olha lá aí com cabritinha aí, viu? Cabritinha aí Pontoso, viu? Eita cabra danada Tu é doido, homi O chucaio pequenininho era pra ter trocado o chucaio dela, mas não troquei, ó Mas agora achei o cabritão aqui, ó Aquilo aqui Eita bitão Vamos pra casa, né? Aquilo aqui, ó Bitão bonito Aí E ela é uma femezinha, viu? A cabritinha é fêmea O peitinho dela aí Viu? Agora é o quê? Quase oito horas já E tá lebindo não ainda, mas achei ele Todo molhado, tá lebindo, mas achei, viu? Aí, ó E é isso aí, galera Valeu! Bora, bora Tchau, tchau! Obrigado.